Turma, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Xaulon Centro Automotivo, canal de dicas técnicas do YouTube. Galera, eu vou mostrar o ponto do motor do Passat 2.0, 16 válvulas turbo FSI, tá? Não é o TSI, o TSI é corrente, esse é o FSI que é corredentada, tá? Deu um 2007 completo, eu sei que é um carro que não entra direto na oficina, mas de vez em quando, né? Pega um aí, pra fazer a substituição, então, é que eu já dei lugar aqui, é meio trabalhoso ele, né? Pra desmontar, mas beleza. Ó, o comando dele em cima, eu fiz um pontinho de referência pra vocês verem. Ele tem um corte aqui, ó, tá vendo? Vendo aqui, ó, ele tem um corte, né? Esse cortinho no comando, ele vai coincidir com essa seta, certo? Então ele tem que estar os dois legal, certinho, paralelo, os dois junto. Deixa eu ver a mangueira aqui. Tá vendo, ó? Ó, os dois tem que estar batendo um no outro, né? É, agora a parte do PMS dele, do Vira, é o seguinte, eu marquei ali também, ó. Ó, tá vendo essa bolinha? Essa bolinha, você conta três bolinhas voltando da polia pra cima, tá vendo? Tá vendo ali, ó? A terceira bolinha, ó, tem essa bolinha aqui embaixo, né, ó. A bolinha com de referência, uma, duas, três bolinhas e o chanfim pra cima. Ele coincide com aquela bolinha lá no fundo, tá vendo? Então, a terceira bolinha tem um, tem um, a poliazinha, ela coincide com aquele, com aquele furinho lá embaixo, tá? Aquele pontinho de acesso. Eu fiz a marcação pra vocês verem, tá? Então vocês contam. Ó, tem o ponto de referência, uma, duas, três, tá? O ponto de referência sempre pra baixo do lado direito, tá? Sempre aqui, ó, pro lado direito pra cá. Desculpa, eu não tava aqui. É sempre aqui, ó, tá vendo, ó? Sempre pro lado direito. Então você conta três bolinhas pra cima. Bolinha não, três pontos de referência, tá? Onde você coloca o parafuso na folia. Aí você conta ali, ó, fechou? É meio complicadinho, mas dá pra trocar. Esse carro também a gente vai substituir a bomba d'água, olha lá, a bomba d'água dele. Tá vazando legal, ó. Tá vendo? Ó. Tá vazando bem. Desculpa a câmera tremer, galera, porque é bem difícil o acesso, tá? Bem complicado. Tá vazando legal, a gente vai substituir também. E a corredentada, a tensor, né? Olha aí, o jeito que ela tá. Toda contaminada, galera. Tá feio o negócio do lado desse carro, hein? Fechou? Só o pontinho mesmo de referência do... Desse motor. Deixou? Gostou? Deixa o like pra gente aí. Compartilhe nossos vídeos. E se inscreva no canal.